Música Brindando o rédio, ego e energético no estilo Algo interessante pra fazer com que esse estilo Enquanto uma bola caixinha seus cabelos A outra faz o cheiro ter e ter e seus mamilos Mas eu não me contento, vou descer até o umbigo Estou a caminho da sua fama de perigo Isso tá uma loucura, uma loucura Deixe-me fazer você chegar a outro nível Já estou perdido em descuas dessa moça Posso me juntar entre a peria e a coxa Posso esse jeito querer ver fogo, mundo e sol Agora está queimando tudo ao nosso redor E me afundando a terra e o cenário é proibido O quarto perfumado com os melhores dos incensos Nossos movimentos vão ficando mais intenso Fazendo o nosso culto suave Graçando a noite inteira na banheira da suíte Posso nas estrelas e te dando até o limite Derrame o seu corpo a rumo aos nasses de uísque Vem devagar e incendiando com a letra Chegamos ao extremo O tempo é tudo pra mostrar tudo o que temos Esse mundo afinal é tão pequeno Com todas as cariças, todas as malícias Que a gente pode realizar E deixe-me acender as suas luzes E te ensinar as posições do canto Ao decorar o seu corpo com várias frutas Mil e outras vezes enquanto você degustar Cuidações de morango e amora E ela é mentindo que me adora Pela boca que eu senti Só ver que eu gostei de mim Não suspiro enquanto tem medo de todo o seu corpo na mira Minha maneira de fazer você chegar ao mundo das mãos Já foram tantos vivos assim de esposa E se faça o caso Vai seguir por acaso O destino de toda a violência Atrás do tempo do mundo da mãe Que tá achando e feita mentiroso Tire o sua cruza e o uso Cada perda de arroz e incomoda Prazer inusitado Viver de imagens dentro da etra Massagem colocando o arrepio no seu corpo Cansando a noite inteira na banheira Cansando a noite inteira na banheira E a noite inteira na banheira E o seu corpo como as asas de ruiz Cante para a incendiando o alerta Chegamos ao extremo No perro é justo pra mostrar tudo o que temos E esse mundo aqui não é tão pequeno Cantando as carícias, todas as malícias Não é tão pequeno Por favor, não é tão pequeno Mas de exibirão Cante para a cojência A noite inteira na banheira Corte para a homicídia 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 Corte para o mais E o mais A pic Hilter Obrigado.